Nos últimos meses, a repercussão de uma possível greve nacional tomou conta das universidades públicas. Os sindicatos buscam melhores condições de trabalho para a classe dos docentes. O Sintes PB, no dia 6 de maio, apoiou a aprovação da greve por tempo indeterminado. A Universidade Federal da Paraíba não se posicionou oficialmente. Segundo a assessoria de comunicação, esse posicionamento não se dá devido à greve atingir diretamente o calendário acadêmico, prejudicando assim os alunos. Ao contrário, se ela for contra a greve, estará proibindo os professores de lutarem por sua classe. O posicionamento oficial dos docentes se dará nesta quarta-feira, quando, em assembleia, os professores sindicalizados votarão a favor ou contra. Raiane Fernandes, para o PL Notícias.